Bem-vindos ao primeiro AgroLink em Debate, conversa com especialistas. Eu estou na região noroeste do Rio Grande do Sul e não me toque. Em época de colheita da soja, vamos falar sobre três assuntos importantes. Doenças da soja, bulba e mofo branco. E para isso eu estou com presença que vão me ajudar a conversar sobre o assunto. Jones, que é produtor grau, Mauro Rizar, especialista em plantas daninhas, Sérgio e Silvia, que é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, Marcelo Madaloso, em doenças da soja, o estudante de agronomia, Max Miller Lessing, Tim Nott, que também é produtor, e Ricardo Brustolini, que vai falar sobre mofo branco. E esse ano, como foi a colheita da soja em termos de doença? É um ano com bastante doença. Apesar de a gente ter uma previsão climática inicialmente, dentro de um ano de laninha, e de ter chuvas abaixo da média do estado, chuvas irregulares, tivemos presença de doenças desde o início do ciclo da cultura. Inicialmente com manchas foliares, deve ser doítio. E agora, mais precocemente, ultimamente, com a ferrugem da soja, aumentando em severidade muito nessas últimas semanas. Então, dá para se dizer que aquele produtor que cuidou da lavoura, que fez o manejo adequado desde o início da cultura, é um produtor que está tranquilo agora e que vai obter altas produtividades. Já onde o manejo não foi adequado, não respeitando o intervalo entre aplicações, utilização de protetor em multissítio, e a utilização do melhor produto, de acordo com a doença existente, segundo a etapa que estava ocorrendo na lavoura, vai ter alguma perda de produtividade com relação ao aumento da ferrugem agora, ultimamente. Marcelo, como especialista em ferrugem da soja, o que pode acrescentar para nós? Esse ano, acho que foi um ano, no Rio Grande do Sul, se a gente pode falar, nós tivemos dois cenários, metade norte, centro-norte e centro-sul, né? E, claro, que aí a gente pode extrapolar para o Paraná e Santa Catarina, onde foi um ano totalmente atípico, muita chuva, o produtor me ocorreu situações de entrar em contato comigo, que o produtor fez a mistura dentro do combustador e ficou sete dias sem poder aplicar. E não tinha como aplicar, porque não parava de chover. Então, o cenário foi muito agressivo no Paraná, em pouco Santa Catarina, até metade norte do Rio Grande do Sul, teve uma condição muito boa, né? Só que com chuvas mais esparças, né? Chuvas mais, como é, desmanchado, e essas chuvas não foram tão regulares. E aí eu tive, na metade centro-norte, bastante ferrugem acontecendo, associado com antraquinose e cercóspora, e centro-sul, agora uma ferrugem com muito mais efeito desse estresse hídrico acontecendo na metade sul, e essa predominância de manchas nessa metade sul associado com essa condição de um pouco menos disponibilidade hídrica, né? E, principalmente, o produtor que entrou, março, como o Sérgio falou, que ele titubeou lá no início do manejo, por fazer aquela aplicação, um fechamento da entrelinha, ou, às vezes, ele optou por fazer intervalos mais largos, né? Porque achou que podia fazer. Hoje, a ferrugem está mostrando para ele o quanto ele podia ter salvado a produção da sua lavoura, e, ao contrário, também é verdadeiro, mostro que ele vai perder na sequência. Jones, vocês tiveram algum problema em relação à ferrugem nessa safra? Não, problemas a gente não teve nessa safra, porque a gente adotou, já, a terceira safra, um programa de manejo de ferrugem, que começa com a primeira aplicação lá, antes do fechamento da entrelinha, e, então, a gente vem fazendo uma programação de aplicações, primeira na entrelinha, e depois, a cada 15 dias, a gente faz uma aplicação, utilizando os produtos que a gente tem no mercado, e a adição de multissítios juntos. Então, a gente está chegando agora, no mês de março, realmente, com as lavouras com a ferrugem bem controlada, o que a gente não consegue ver na região total, né? Mas a gente está com um bom controle. Nas demais doenças que a gente começou a conversar, burro e mofo branco? Sim, dentro do pouco do mofo branco, o Ricardo disse também, foi falado muito dos programas de contato das demais doenças, é muito importante, né? E se conhecendo bem todos esses programas, então, os produtores, em geral, os agrônomos e técnicos da região conhecem bem a ferrugem, as doenças final de ciclo e o índio, que é mais comum para nós aqui. Mas, ao longo dos anos, o mofo branco vem aumentando de intensidade nessas regiões mais altas do Rio do Sul, e também nas regiões mais baixas. Por que que ele vem aumentando? O principal motivo é a falta de conhecimento sobre essa doença. Dos produtores rurais. Dos produtores rurais e os técnicos de agrônomos como um todo. Então, o mofo branco, ele surgiu em 1975, foi a gente colocada com as primeiras plantas em cafejade, né? Possivelmente, o mofo branco venha com a semente, então, do centro de origem da soja, chegou aqui através da semente, e aos poucos, então, desde a época de 1975, pela falta de conhecimento, sobre essa doença, vem se trabalhando a favor dela. O que é trabalhar a favor dela? É multiplicar esta doença nos nossos solos aqui, através do cultivo, então, das culturas suscetíveis. O que são as culturas suscetíveis? O nabo, a canola, o girassol, todas as folhas largas, em sucessão, em rotação, no inverno, né? E no verão, o nome do cultivo da soja vem favorecendo, então, o aumento da esclerotina. Então, tudo isso aí vem aumentando, então, a principal semente do mofo branco. O que é a principal semente do mofo branco? É o esclerótico, uma estrutura de resistência que forma a partir do micélio, aquele mofo branco, aquele micélio, o cotonoso, que dá o nome à doença. Então, esse micélio se transforma no escleróide, vai para o sol e fica lá por muito tempo. Então, ele tem a chance de, durante todo o ano, independente da cultura que está instalada nas provoras, ele germinar e se multiplicar. Então, esse esclergirmino, ele pode matar, se chama apotécio, né? Apotécio, ele libera os rastros poros. Se durante o ano agrílico ele encontrar qualquer cultura suscetível, no exemplo, o nabo do inverno e a soja no verão, ele vai perpetuar e vai fazer novas gerações. Então, ao longo dos anos, desde lá em 1975, o mofo branco, o doutor não vem conhecendo o mofo branco e vem favorecendo essa doença, fazer novas gerações. Chegando a um ponto, hoje, de encontrar uma lavoura de 50 a 100 kg por hectare de escleróide. Aí faz uma conta, ó, 1 kg de escleróide e mais ou menos 30.000 escleróide, que é a principal semelhante do mofo branco, tá? Então, o que ele precisa, então? A cultura suscetível e depois um ambiente favorável durante a floração da soja. O mofo branco, ele entra a principal via de entrada nas plantas suscetíveis, é a força em descida. Então, o período de floração, o período crítico da soja é o período de floração. O que que vem acontecendo nas últimas safras? Chuvas consecutivas de floração de soja, correto? Então, veja bem, eu venho trazendo e venho entregando para a soja uma quantidade, um banco de escleróides altos no solo. E, coincidentemente, nas últimas safras, vem chovendo com frequência. E coincide com defloração de soja com liberação das cosporas da esqueletina do solo. E aí, também, agravando, então, o problema. E esse problema, onde que tá? Porque, se tanto é a flor de soja, essa flor de soja com as cosporas, sempre sempre o período de molhamento de 70 a 70 horas de molhamento, né? E esses molhamentos contínuos não favorecem a infecção, então, a colonização depois, de floração na árvore da soja. Então, ultimamente, agora, nessas safras, devido a ser banco de escleróides alto, nós estamos, então, aumentando a chance de infecção na soja. Nessa safra, o inverno passado, então, o inverno foi seco e o solo ficou, a temperatura alta e o solo seco. Então, desfavoreceu a germinação dos escleróides. Eles ficaram viáveis, esperando, então, que o solo fica um. Então, tive menos infecção no inverno e eles foram germinar a partir de 20 de dezembro, onde é que intensificou as chuvas. E, coincidentemente, teve a liberação das cosporas, então, no período crítico, que seria a floração da soja, entre Natal e Anandó, e chuvas consecutivas até 10 de janeiro. E aqui na nossa região, em direção à bacaria, nossa região não é baixo também, intensificou, então, aumentou, então, a incidência em plantas e sensibilidade dessa doença e chegamos nesse ponto, então, de danos de até 100%. Então, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, quando o Maranhão estava falando, então, que no Paraná teve um problema sério lá também, né, com a ferurgia da soja, o produtor não conseguiu entrar com as aplicações, né, e também teve o problema do morfo branco. Então, vai ser preciso conhecer melhor essa doença, eu acabei falando um pouco do ciclo da doença, que a ferurgia se conhece bem, né, o morfo branco, tentei fazer um resumo aqui, e quanto mais conhecer, mais nós vamos encontrar o corpo fraco para essa doença. Então, são várias as táticas de controle para nós fazer, mas o principal é nós baixar o banco de esperóide do sol, vai entregar menos inócuo no período da floração da soja, e rotação com a tremenda vai ser um dos caminhos aí, mas vamos disseminar o conhecimento sobre essa doença, vai ser o melhor controle disso aí. Entrando um pouco em desenvolvimento, falando um pouco em desenvolvimento, desenvolvendo esse assunto sobre o controle, quais as estratégias hoje o produtor pode tomar no controle, como alternância de municípios, rotação de estruturas, quais que ele pode tomar agora? Então, ok. Primeiro, o busco é o conhecimento, porque nós estamos aqui, nós estudiamos, estando da base aqui, disseminando o conhecimento. Então, em momento dado, durante dois anos, fiquei só estudando o morfo branco, tá? Para quem conhece, tem um pouco de experiência com o morfo branco, nós estamos sempre aprendendo o morfo branco, porque é uma doença muito agressiva, enfim, um pouco diferente de qualquer outro mundo que tem por aí. Resumindo, nós precisamos introduzir sementes sadias na lavoura, primeira coisa, qualquer cultura suscetível, ela precisa passar, então, essas sementes por uma análise que ela limpa com a lavoura, cultivar, então, gramíneas no inverno para favorecer a germinação dos esperóides, gramínea no verão, se possível, então, rotação com milho, claro, que dentro de um programa de organização de áreas e culturas dentro da fazenda, então, preciso olhar de cima a minha propriedade, entender um débito ao morfo branco, fazer um planejamento estratégico dentro da fazenda para mim, para bater o meu programa, entreviando, então, na sucessão e na rotação, gramíneas, tá? Também no inverno eu posso usar para matar as escleróides, porque matar as escleróides é fazer germinar, então, nesse suicídio, uma vez que germinou, ele mora. Outra forma de matar as escleróides, então, também é eu aplicar, fazer o uso correto dos tricodermos durante o inverno e o verão, e depois, aí, uma das táticas seria cultivar, então, uma cultivar de soja que permita que o terço inferior, que é onde é que mais conforme as infecções do morfo branco, permaneça menos tempo molhado, se permanece menos tempo molhado, menos chance do esporo entrar na flor, tá? Então, vou desfavorecer, através dessa arquitetura de plantas, espaçamento mais largo de plantas, que sempre os fósforos estão no plantimento, para essa planta ficar mais arejada, vamos falar assim, então, planejar bem as seleções cultivadas. Se eu tiver uma abertura de plantas, se tiver um docel de plantas mais aberto, vai favorecer também a mim, eu vou aplicar, então, a minha última tática de controle, que é o uso de fungicidas. Então, tem vários fungicidas, na verdade, tem três fungicidas que são mais eficientes hoje no mercado, e tem diferença entre eles. Fizemos um esquema ali de programa de aplicação para o programa, que como existe para a ferroja da soja ou outras doenças, nós precisamos, então, organizar esse programa de fungicidas para o controle do molho branco e encaixar dentro do programa para as demais doenças da soja, crescimento da fungicida soja, tá? Mas, quando que eu vou aplicar? É preventivo no início da floração. Eu sei que o molho branco entra no início da floração, através das pés da semestina, então, quando eu tenho o pico de floração, eu preciso ter o máximo de ativo possível de fungicidas nesse período de floração da soja, em especial no terço inferior. Não quer dizer, por que o molho branco tem mais incidência do primeiro ao oitavo ou não, é porque ali a doença encontra o ambiente mais favorável, não é porque o esporo chega só até o oitavo ou não, os esporos, a partir do apotérsio, eles são emitidos, podem ir até a 6 metros de altura, tá? Então, ele atinge qualquer parte da planta, mas, geralmente, infelizmente, os primeiros vão ali, porque ele encontra mais molhamento do colhar e, nas regiões mais altas, temperaturalmente, então, o uso de fungicidas, aplicando no início da floração, 7 a 10 dias depois eu vou fazer uma sequencial e eu consigo proteger o máximo aquele período da floração dos cultivados, essa seria a melhor estratégia. Se o fungicida encontrar já o molho branco instalado na água de soja, vai ter um sucesso no controle. Então, a aplicação, o fungicida tem que chegar antes do fundo e fazer essas sequenciais que vai ter sucesso no controle, o uso correto dos fungicidas. Então, eu preciso entender, primeiro, aonde está o molho branco na minha lavoura. Para mim, traçar todas essas estratégias de controle, a gente está falando, então, aqui no evento, direto hoje. Falando um pouco sobre buva, Mauro, no caminho para a Anomitóquia, a gente viu na estrada vários problemas e qual é o real dano que a buva pode causar? Eu tive sempre a atenção plantando buva, tá? Ano após ano, está aumentando a presença dela. Bom, mas os dados que a gente tem do impacto da buva, bom, a buva é uma planta da linha que sempre existiu no nosso ambiente nos últimos anos e se tornou um problema mais intenso em função da questão da resistência. Mas uma planta de buva por metro quadrado, ela reduz a produtividade de 4 a 12%. Nos anos mais secos, a perda é maior, nos anos onde chove mais e um pouco menos. Então, se nós pegarmos, em média, 8% de perda. É uma perda extremamente significativa. Uma planta por metro quadrado, ela já pode causar esse dano. Claro que o dano é maior para aquela que sobrou na dessecação, ou seja, que se é uma dessecação não foi bem feita, a planta sobrou na área, plantei a soja e ela se desenvolveu junto com a soja, o dano é maior. Aquelas que emergem mais tarde, o dano é menor, mas mesmo assim é significativo. Nessas áreas, nesse ano, o que a gente está percebendo? Um aumento muito grande da presença dessa espécie. E o Rostorim falou na questão do conhecimento e conhecer as vulnerabilidades, ou seja, o momento em que a planta da linha, no caso, ela é mais sensível. Então, a gente tem que entender a dinâmica da planta no sistema e o ponto mais sensível dela é a semente, ou quando a planta é bem jovem. Então, nós temos que fazer todo o manejo focando o quê? Diminuir o máximo possível a sementeira, usando estratégias, como palhada, por exemplo, onde deixar a energia, protegendo-se o solo, ou mesmo usando epicidas pré-energentes. Outro ponto é trabalhar com plantas em estágios iniciais de desenvolvimento, trabalhando bem, ou entendendo como ela se estabelece ou se instala durante o ciclo todo, no sistema todo. Se a gente pegar a nossa região, o nosso fluxo de emergência de vulva mais intenso é nos meses de agosto, setembro e outubro. Mas também nós temos germinação no período de inverno. Então, como é que eu posso eliminar essas primeiras que emergem? Fazendo o manejo, que a gente chama do manejo autonal, colher a soja, eliminar aquele fluxo que tem nesse primeiro momento antes de estabelecer a cultura de inverno. Estabelecer a cultura de inverno é fundamental, proteger o solo, não deixar passar luz. Se não passar luz, ela não germina. Outro ponto é depois você fazer o manejo mais próximo ao coletivo da soja. Aí você vai ter essa vulva pequena. Aí você vai precisar menos, a preocupação vai ser menor em termos de dose de produto, temos de epicidas e ciclo vai utilizar, mas acima de tudo você vai ter um controle de incêndio. E produtores rurais, como podem se prevenir para não ter essa ocorrência, o Timóteo e o Johnny? Sem a menor dúvida é trabalhar o inverno. Não é a história da formiguinha na cigarra, não, mas quem trabalha no inverno com certeza vai ter um resultado muito bom lá na frente. Timóteo, algum relato da tua labora? Ouvindo todos esses relatos, tanto da parte teúra, como do Morro Branco, como da própria curva, para nós, como produtor rural, é um desafio muito grande nós colocar isso na prática. Nós também como profissional agrônomo, mas o montado estratégico que você vai tomar, isso a gente tem que começar logo depois da coleta da soja, você já começa a programar qual estratégia que você vai fazer para a próxima salvação. Assim como nós estávamos conversando, se a gente errar uma estratégia esse ano, só que o próximo ciclo que a gente vai conseguir corrigir isso. Então por isso que é importante nós, como produtores, definirmos qual é a estratégia que a gente vai tomar para, para também para o controle de vulva no inverno, como a gente vai fazer o nosso manejo, como vai fazer os controles químicos, ou de cultural, e também a estratégia que a gente vai fazer para a doença. Tanto, eu acho que hoje de produtos e conhecimentos está todo mundo no mercado, só que a gente tem que se valer de como você vai, qual é a atitude que você vai tomar. Hoje eu acho que na lavoura muito mais é a atitude que a gente faz para a gente escolher resultado, e não só esperar a coisa acontecer para depois tomar a atitude. Ainda existe muita dúvida do produtor entender o que ele precisa fazer, porque existem alternativas, mas existem muitas dúvidas, como você lê. A questão é que o conhecimento está disponível para todos. Vai de você se valer, de você realmente se tomar, de tomar esse conhecimento e aplicar na sua propriedade. Acho que a decisão está em cada produtor. Assim como existem produtores que hoje vão colher bem, mas existem produtores que não vão colher tão bem e outros que vão colher muito mal. Mas só o conhecimento e a tecnologia estão disponíveis para todos. Então acho que é isso que define, acho que bons produtores, que conseguem aproveitar toda a pesquisa que tem no mercado, e os produtores talvez medianos ou amadores. Sobre a vulva, quais são as estratégias hoje que estão sendo desenvolvidas para o manejo da vulva resistente ao glifosato? A principal estratégia é a rotacionar mecanismos da sangue. A questão quimicamente é a gente não repetir os mesmos mecanismos. E eu diria assim, não é só a resistência ao glifosato. No caso, as IPS e IPS tem outras resistências, a própria vulva, que estão nos dificultando o controle. Mas a premissa básica é rotacionar a mecanização. Agora, eu vejo o EBC, ou essa estratégia da rotação, como uma das ferramentas. Eu vou pegar um pouco o que o Timóteo colocou. Você vai trabalhar ou planejar a sua lavoura com antecedência. Se você faz uma boa cobertura no inverno, você protege o solo no inverno, você vai ter menos vulva. Seja sensível ou resistente lá na frente. Se ela for resistente, você monta uma estratégia de rotacionar mecanismos, você consegue enfrentar. Agora, se você não faz uma cobertura no inverno, essa vulva vai estar muito desenvolvida, pode ter população sensível ou resistente, você não vai conseguir controlar nem a sensível nem a resistente lá na frente, porque você não fez o trabalho antes. Então, só a rotação de mecanização, ela não é suficiente para enfrentar o problema. Não. Hoje, para a vulva, se nós pensarmos no sistema como um todo, nós temos 34 a 5 mecanismos de ação que nós devemos utilizar nos momentos específicos, cada um deles. E junto com isso, trazer os tratos culturais, como a cobertura do solo apalhada. O ponto importante é que vulva, para gerir nada, precisa dele. Luz e água. Água é chuva. Então, isso pode ser que muda o momento de geração dela, o que se usa maior é função da chuva. Mas se eu trabalhar com uma boa palhada, eu já tenho, estou com meio caminho a andar. Falando sobre uma experiência, o Jones, o produtor teve ocorrência de vulva. Eu tive ocorrência de vulva, eu tive ocorrência de filúgio, eu tive ocorrência de mofo branco. E pegando o gancho aqui do nosso amigo Timóteo, que é produtor rural também, você vê como que o produtor está. Nós temos vulva, ferrugem, mufo branco. Temos que ter uma rentabilidade dentro da propriedade, temos que planejar tudo isso aí. E cada ano que passa, está ficando mais difícil. O produtor conseguir controlar a sua dificuldade, tanto em erva, da linha doenças, e ainda tornar o negócio rentável, porque senão nós não vamos conseguir ficar aqui no mercado. Tanto hoje que a gente está aqui com uma empresa que abassa, que está patrocinando isso aqui, mas eles também, se não têm rentabilidade, eles não ficam no mercado. E juntando o que o Mauro disse, o nosso pesquisador lá disse, o nosso pesquisador disse, nós temos que juntar tudo isso aí. A informação nós temos, as formas de controle, e tomarmos a decisão para que a nossa atividade ainda fique rentável. E isso hoje é a pior parte. Qual foi o desafio para conseguir deixar rentável? É tentar utilizar um pouquinho de cada técnica que eles fazem, que eles comentam e nos apresentam, que fique viável dentro da nossa propriedade. Não adianta dizer, ah, vou só me preocupar com bufa, ou ferrugem, ou mofo branco. Não, nós temos que nos preocupar com todas e harmonizar para poder dar uma rentabilidade boa. Abri um espaço para uma pergunta ao nosso usuário. Carlos Roberto, de Lagoa Vermelha, ele tem uma dúvida sobre ferrugem. Por que ela chegou mais tarde nesse ano? É, essa é uma pergunta interessante, e essa pergunta vale também para o ano passado. Porque no ano passado, nós tínhamos um comportamento parecido com esse ano. Que, assim como o mofo branco, planta da linha, a própria soja, elas respeitam e obedecem uma condição de clima associada com horários de luz e horários de escuro. e também molhamento para conseguir fazer. Porque uma semente, os esclerosos tem uma branca, uma semente de bufa, um esporo de ferrugem, nada mais é do que uma semente, como se fosse uma semente de uma planta. Ele precisa dessas condições para avançar e ter essa progressão mais acelerada, vamos dizer assim. E o que tem observado já desde o ano passado, diferente do ano retrasado, que nós tivemos noites muito frias a partir de janeiro e fevereiro, desde o ano passado, janeiro e fevereiro, e esse ano também não tão intensa, mas também teve, mesmo em regiões mais baixas, e aí isso atrasa a progressão da ferrugem. O doutor vai lá, encontra a ferrugem, mas aí, poxa, parece que a ferrugem está meio tímida e tal, parece que não avança. É porque as condições do triângulo da doença que a gente chama não são excelentes para o fungo, então ele está lá, porém as condições, ele está aguardando, entre aspas, essas condições melhorais para ele agredir mais esse hospedeiro, no caso a soja. Então, à medida em que eu tenho meus dias diminuindo e as noites aumentando, e eu vou entrando para fevereiro e março, eu já tenho uma soja, um hospedeiro, muito mais suscetível, vamos dizer assim, entre aspas, porque ele está enchendo o grão, então está altamente vulnerável. Do outro lado, tem o patógeno com mais horas de escuro e molhamento folhado conseguinte, isso também favorece muito a progressão dele, e terminando no manejo químico, que muitas vezes o produtor acredita que não precisa usar fungicidas corretas, não precisa trabalhar com multissítio, nós temos todo o problema hoje associado com manchas, que é a mesma periculosidade que tem para a ferrugem da soja. Às vezes a gente se engana um pouco, querendo achar que é só a ferrugem o problema. Então, todo esse conjunto, ele me leva a ter uma evolução mais tardia de ferrugem. Claro que nós não sabemos como será o ano que vem, e não sei se isso vai se repetir também, então é importante, é fundamental, como a gente não conhece o andar da safra, eu me antecipar, proteger o meu tecido, eu proteger a minha folha, que não tem o que a gente fazer, a não ser proteger a folha da soja. proteger a folha verde da soja. Porque à medida que o patógeno se introduz no tecido, eu não tenho mais ferramentas para evitar com que ele avance sobre o meu tecido. Então, eu me antecipo e evito que o dano aconteça rapidamente, e a minha perda com o maripolar precoce resulte em menos grãos ou grãos mais leves, e não tenha surpresas desagradáveis no final da safra. Obrigada, Marcelo. Sérgio, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que tu nos contasse como que a Basf tem orientado os produtores sobre o manejo eficiente. Estamos orientando bastante os produtores em função de uma nova, vamos dizer assim, uma nova modalidade, um novo momento da agricultura. Até pouco tempo atrás, todos os produtos, independente de época de aplicação, não tinham a sua efetividade. Nos últimos anos, cresceu muito a questão de resistência. Um fungicida que era padrão de mercado dois, três anos atrás, dois, três anos atrás, deixou de ser. Um inseticida que controlava as principais pragas, também hoje não controla. Temos problemas de resistência com relação à planta da linha. Então, o grande desafio do momento é o manejo de resistência. Como a Basf trabalha isso? Bom, nós estamos muito alinhados com um grupo de pesquisadores. Nessa Expo Direto, nós estamos aqui a semana inteira com a pesquisa dentro do estande da Basf, procurando fazer essa interseção pesquisa-agricultor, que a gente acha isso de grande importância, e viemos trabalhando com soluções completas. O que eu digo de solução completa? Nós temos que voltar a pensar em votação de cultura, a gente tem que voltar a pensar em manejo integrado, nós temos que começar, seja praga, seja doença, seja planta da linha, de começar a controlar essas enfermidades no cedo, no período vegetativo da cultura, respeitar os períodos de aplicação. A cada 15 dias, se for uma questão de ferrugem, eu tenho que estar entrando novamente na lavoura, eu tenho que utilizar protetor no multissítio. Se é em planta da linha, eu tenho que começar pelo manejo autonal. Se é a questão de mofo branco, nós temos que saber o histórico da lavoura para conseguir ter maior efetividade. Em síntese, a BASF tem hoje soluções completas para o agricultor. Está muito de a gente conseguir, enquanto indústria, enquanto empresa, está levando a pesquisa direto ao agricultor. A gente está fazendo esse meio campo para que a informação chegue de maneira adequada ao produtor rural. E, em sua principal função, tem que produzir alimentos para o mundo. E queremos fazer da agricultura o maior trabalho da terra. E, para isso, a BASF tem soluções completas, desde o início até o final do ciclo da lavoura. E o grande desafio é fazer com que o produtor rural tenha conhecimento dessas ferramentas e consiga fazer a efetiva aplicação de cada ferramenta dessa a seu tempo, conforme a solução adequada. Então, o nosso programa chegou ao fim, finalizamos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esse foi o AgroLink em debate, conversa com os especialistas e teve incentivo da BASF.